Em pouco tempo foram diversos flagrantes de imprudência. Pedestres e ciclistas que tentavam atravessar este trecho em uma rotatória que faz ligação para diversos bairros com a rodovia Washington Lewis. Alguns se arriscavam em meio aos carros. Outros até paravam para aguardar um momento mais seguro. Mas a impaciência levava melhor. E é nessa hora que os perigos aumentam. Se você não tiver medo dos carros aqui, que é um movimento terrível, que a gente fica ali uns par de minutos esperando para poder atravessar, que devia ter um semáforo aqui, se não for medo disso, é medo da marginalidade. Agora eu estou trabalhando de dia, mas eu atravessava só aqui à noite, madrugada, em todos os horários. E em horários de pico, a incidência cresce. Aqui é difícil pra caramba, aqui dá muito acidente. Inclusive já morriam três pessoas aqui já de acidente. E o movimento aqui é seis horas, seis e meia, sete horas. Agora é muita gente trabalhando. O bairro é pequeno, mas tem muita gente aí. Se o trânsito por si só já é um ambiente perigoso e que precisa de atenção, locais como este, com fluxo intenso e altas velocidades, a situação fica ainda mais crítica. Campanhas como esta têm como objetivo levar informações para que todos possam conviver de uma forma mais segura. A ação de hoje está voltada para os pedestres, para os ciclistas, que às vezes estão empurrando a bicicleta. E esse ponto foi escolhido porque a gente viu que tinha uma incidência grande de atropelamento aqui na Washington Luiz. E tem uma travessia segura, que seria o viaduto, que tem um calçamento, tem proteção. E as pessoas acabam optando para atravessar na rodovia, que é um lugar inseguro, e deixam de usar esse local seguro. Além das preocupações com pedestres e ciclistas, ainda há os motoristas que não respeitam a sinalização ou a velocidade do trecho. Por isso, a Operação Maio Amarelo tem uma extensa lista de ações educativas para, quem sabe, fazer com que todos tenham um pouco mais de consciência antes de sair de casa. E educação no trânsito é isso. Você pega o conceito, leva para casa, replica, leva para o teu filho, que replica para o teu amiguinho, e aí a gente vai tendo um trânsito um pouco mais seguro. Fé e responsabilidade. O carro vem e espera, mas vem outro e espera novamente, mas vem mais um e espera também, que é melhor chegar lá no serviço vivo.